Mais uma vez, boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, assistentes de presente, público de um modo geral, os blogueiros. Colegas, eu queria estar me atentando hoje aqui na questão rádio, porque se não resolvesse a questão da rádio, eu vou entrar em greve aqui. Eu vou entrar em greve e fala, eu vou parar de falar, então adianta, eu estou falando aqui mesmo. Eu vou fazer meus vídeos na internet, postar no Facebook, jogar nas redes sociais, eu vou ter muito mais, vai ter muito mais repercussão, vai ter muito mais aceitação pelo público, do que ficar falando aí, discutindo, debatendo e não se chega a lugar nenhum. E eu queria, Sr. Presidente, eu sempre disse aqui que eu não ia, queria até entrar nesse mérito da rádio, porque o senhor sempre colocou aqui, sempre vem na defensiva, sempre mostrando a questão da legalidade. Mas o colega Everol Macedo do dia, falou aqui, inclusive foi mal interpretado, eu quero até dizer também, para que eu seja mal interpretado, que quando se quer, realmente é melhor se dar um jeito. Quando se quer, se dar um jeito. Não é jeitinho, não. É bem claro. Jeitinho é coisa, no Brasil, é coisa errada. Quando se quer, Sr. Presidente, quando se tem com a vontade, resolve. E a gente precisa resolver a situação da raiva, como o colega Hugo disse, tá chato, as pessoas chegam pra gente, todos os dias, e falam, né, quando é que vai transmitir a sessão, pessoas que eu nunca nem imaginava que eu via acompanhava as sessões, pessoas que eu nem imaginava que acompanhava a política de Macajuba, mas que a rádio, seja a Capivari ou qualquer outra, é acessível à população, a rádio é o maior meio de comunicação, desde quando existe rádio, a gente sabe disso, a internet, nada chega superou a rádio. E tem, sim, tão cheio de transmitir as sessões através da rádio Capivari, eu falo Capivari porque a rádio, a nossa rádio aqui, a rádio aqui, tá aqui na nossa cidade, é a única rádio, né, e precisa, Sr. Presidente, as pessoas perguntam, são perguntando o povo, Sr. Presidente, eu vou lhe passar aqui, estão escondendo o quê? O que estão escondendo é uma coisa demais do tapete, né, parece até que alguém aqui, tá querendo me almoçar alguma coisa aqui, errada, eu peço aqui a compreensão da mesa diretora dessa casa, do presidente dessa casa, e tomo nova providência, porque eu vou dizer, mais uma vez, vou reiterar, eu não falo mais nessa tribuna, enquanto não resolver o problema da rádio, pra mim chega, pra mim chegou, eu não vou ficar aqui debatendo, o colega tá, é, é, a gente fala coisa, o colega vem, rebate, e não chega a denominador comum, porque talvez nem a prefeita fica sabendo das coisas aqui, talvez, nem a prefeita fica sabendo dos problemas na cidade, quando a gente fala, se o colega, se os colegas não tiver a boa vontade, que é a obrigação deles, principalmente a presidência da casa, a mesa diretora, levar, que é a obrigação, levar a prefeita, os problemas que foi, debatido aqui, pelos, é disse, não fica sabendo, sempre os prefeitos, eles tenham, a, a, o, o costume de ouvir a rádio, de ouvir a câmara de vereadores, eu espero que a, a prefeita atual faça isso também, que é proveitoso, inclusive, e eu quero debater, mas aqui, eu quero, assim, falar hoje, única e exclusivamente, exclusivamente, usar, talvez, pelo menos, 10 minutos, só da rádio, porque, chega, o colega é melhor, eu fico muito feliz aqui, na indicação, a gente precisa resolver esse problema, a gente tem aqui, é, nove mil, onze mil habitantes, em Marajú, pessoas que, eu acho, pelo menos, desses onze mil habitantes, é, talvez oito mil, sete sete, e oito mil, resida, no nosso município, e, no mínimo, aí, duas, duas mil pessoas, é, credente, que ouça, essa raiva, no dia de sessão, porque a repercussão é enorme, a repercussão é demais, então, que, o colega, Ivan, o presidente dessa casa, possa, tá vendo isso, com mais carinho, eu peço, senhor presidente, mais uma vez, reitero aqui o meu pedido, porque eu vou fazer greve, como eu estou dizendo, vou fazer greve, mas não vou ficar calado, eu vou para as redes sociais, eu não vou mais debater nessa mesa, eu não vou mais debater aqui em minha cama, esse é o funcionamento do variador Né, Nascido, eu peço a compreensão até os colegas ali, enquanto não resolver o problema da rádio, é uma greve que eu estarei fazendo, não estarei fazendo greve, contra o povo, em protesto, a mesa diretora dessa casa, eu fico aqui, meu, muito obrigado, tem vários outros assuntos para assistir, mas eu vou deixar para outra semana, para, se não resolver, falar publicamente, através das redes sociais, meu, muito obrigado, e uma boa noite a todos.